Uma vez, Fabrício Harden, o patrão Chachá me informou de um baile véio ajeitado, graúdo, ia ter que ir para as bandas de pinhalzinho. E aí o amigo Bagé confirmou que tinha o baile. Toma. E tinha nesse baile, Bagé, uma cordiona roncando mais ou menos desse jeito assim. Baile véio, Fabiano Baqueri. Com nome e sobrenome, mano. Exatamente. Com nome e sobrenome. O famoso baile do Me Apaixonei de Novo. Baile véio dos mais disputados do mundo. E aí o Luciano Maia nos convidaram para o baile, botamos umas pichas, nova, até tomamos um banho para ir no baile. O banho da semana, mas tomamos um banho, né? Aí depois de banho tomado e tal, bota lustrada. Chegamos bem faceiro para a porta do baile. Imaginem vocês o que eu encontrei na porta do baile. Exatamente. Porteiro. Eu não sei que pegaram essa mania, não sei se vem do tempo da Grécia ou da Idade Média, essa mania da Grécia antiga, eu acho que vem, de botar porteiro na porta do baile. Vocês iam me contar no baile da Grécia, mas não me falaram se tinha porteiro ou não. Mas nesse baile tinha porteiro, Luciano Maia. E para piorar tinha 2,17 metros de altura, criado tomando chá de Itaquara e com uma prateada atravessada na cintura. Não cruzava nem pensamento pelo porteiro. Se não comparecesse. Nozinha Maul dos Pina, judiado dos Pina. E aí eu digo, na verdade, meus amigos, só tem um jeito de cruzar na porta. Posso contar para o pessoal, Luciano? Posso? Vou contar para vocês, então, um jeito fantástico de cruzar na porta. O jeito quinto é botando a mão nos cobre. E de vez em quando, quando eu boto a mão nos cobre, não existe China pobre nem garçom de cara feia. Eu sou de longe de onde chove, baba, água e não goteia. E eu não tenho medo de potro nem macho que compadreia. É o Recuerdo da 28. E de vez em quando, quando eu boto a mão nos cobre, não existe China pobre nem garçom de cara feia. Eu sou de longe de onde chove, não goteia. Não tenho medo nem potro nem macho que compadreia. E vou direto para o retosso, quanto mais quer que eu vou, não sou muito mais descendo a voito. E o chinarelo queria muito, não me conhece, na 25, na 10, que é o pato da 28. Remanchei no peco e nos trilhos, encontro o devedor, o matazinho, o dor, a trilho. Ouço mugindo, barulha cortiona, e a velha farcávora, retosando no salão. Quem, quem nunca falo, no peco e abri no pescoço, na garbona o querendão. Entro na sala, no meio da confusão, fico meio atarantado, que nem consigo precisão. Quase sei, sempre assim que eu concedo, quebro meu chapéu na testa, ele já sento em parede. E num relance eu não vejo alguém de fora, eu grito, serve um liso daquela que matou guarda. E num relance eu não vejo alguém de fora, eu grito, serve um liso daquela que matou guarda. Guarda o tabu, me põe o tabu, me põe o tabu, me põe o tabu, me põe o tabu. Eu corto o chapéu em parede, com licença vou dançar. Nesse escandango levo a guaiaca deixada, danço com mais ajeitada, quem me importa, tá devagado. O meu cavalo, deixo atado no palanque, só não quero que ele mangue, enquanto terminar a faga. Minha melincada sempre vem, fora de hora, mas eu saio porta fora, só quero ver quem me agarra. Desde o piazito, a polícia não espero, se estoura a revoltosa me tá, porém quero, quero. Desde o piazito, a polícia não espero, se estoura a revoltosa me tá, porém quero, quero. Entro na sala, no meio da confusão, quem comigo é atardado, que nem custo em procissão. Quase sei que chego assim que eu concedo, quebro meu chapéu na testa de beijar sempre em parede. E num relance eu não vejo alguém de fora, eu grito, serve um lixo daquela que matou guarda. E num relance eu não vejo alguém de fora, eu grito, serve um lixo daquela que matou guarda. E num relance eu não vejo alguém de fora, tá. Eu quero ouvir o sapo, cai! Olha, vou falar pra vocês, é a primeira vez que nós viemos aqui em Piauzei. Essa hora é uma hora importantíssima, importantíssima da música e eu preciso de vocês. É tão importante que nós compramos importado de Aceguá e colocamos aqui no violão do Fabrício o medidor de sapucai. O famoso sapucaiômetro. Tá aqui, instalado, pra quem quiser ver. Vai estar até na exposição na próxima expoíter aqui o sapucaiômetro. E ele mede aqui no violão a porcentagem de sapucai, entendeu? Já dá direto a porcentagem. Faz o cálculo aproximado, vezes 9 fora, tá o cálculo com 0 lá embaixo e volta e traz aqui. A informação correta para todos nós. Entendeu? Fabrício o raro. Quantos por cento nós estamos de sapucai nesse exato momento, Fabrício o raro? 60%. 60%, mas tá meio umedecido ali, né? O que que acontece? Os outros 40% que eu acredito que seja mais, vou falar aqui para além de dar verdade, amigo. Os outros 40% que eu acredito que seja mais, não sabem soltar sapucai. Mas, com certeza, são da turma do Fabiano Baquieri que sabem soltar o imbatível, inexorável e irredutível Grito Selvagem! É ou não é, Fabiano Baquieri? É, o pessoal assim como eu, que é analfabeto, é pai e mãe em matéria de sapucai, eu acho bem lindo quando o nego abre o peito para salandar o Rio Grande, mas eu não tenho esse dom. Então, pode encher o pulmão e dar um grito velho de empurrar boi no banhado, qualquer grito no mais, só vou fazer uma parte rápida. Por favor, Fabiano. Só parabenizar, mais uma vez, a esse pessoal que proporciona a cultura do Rio Grande vir até aqui. Parabéns a todos vocês que admiro e respeito a arte. É isso que faz com que a gente cada vez sinta mais orgulho de defender a tradição e a cultura rio-grandense. Obrigado a todos vocês aí. Olha o estufalona agora. E vamos ver então, aqui no Cunhudo Zupinhal, vamos estufar xilonão e coisa e tal, quando eu perguntar, e ver unido o Grito Selvagem com o Sapucai, falando para a gente da verdade, amigo. O que que eu faço quando eu não vejo absolutamente ninguém de faradá? Vamos ver! Me serve um liso daquela que filmou, daquela que... Fotografou! Daquela que... Registrou! Mas realmente veio até a intestade de óbito e veio a falecer e matou. O que? Ele mesmo. Matou o Guaradá. Obrigado. Obrigado.